O Supremo Tribunal Federal decidiu que todos os servidores que atuam na área da segurança pública, como policiais, não poderão fazer greve. Essa proibição já está prevista na Constituição, mas foi questionada na Justiça. A decisão vale para policiais militares, civis, federais e rodoviários, além dos bombeiros. O relator da ação, o ministro Edson Fachin, defendeu o direito à paralisação com limites definidos pela Justiça. Mas por sete votos a três, os ministros entenderam que a categoria presta um serviço essencial à segurança e à ordem pública. Não é possível que braço armado, aquele que anda armado, aquele que tem a função de segurança pública, queira fazer greve. Ninguém obriga alguém a entrar no serviço público. A Advocacia Geral da União e o Ministério Público também defenderam a proibição. No Espírito Santo, a greve de policiais em fevereiro causou uma crise de segurança e foi lembrada no julgamento. Se produziu no Estado um quadro com homicídios, saques, o homem-lobo do homem. O Supremo já adotava esse entendimento em outras ações. A partir de agora, a decisão de proibir greves de policiais tem de ser seguida por juízes de todo o país. No Rio de Janeiro, o Sindicato dos Policiais Civis informou que vai continuar em greve mesmo depois da decisão do Supremo. Em Curitiba, a Associação de Defesa dos Policiais Militares criticou a proibição. Então, as categorias não vão poder mais exigir um melhor aparelhamento, um melhor equipamento para fazer frente às necessidades das suas ações. Então, aí fica complicado. Aplausos para o Supremo Tribunal Federal e pelo relatório de Edson Fachin, que também é o relator da Operação Lava Jato. Não tem o menor cabimento greve na área da segurança pública, como também não tem cabimento greve na saúde e na educação. São atendimentos e serviços básicos à população. Quando se faz greve, não se faz greve contra o governo, nem contra a classe política. Se faz greve contra a população, especialmente aquela menos favorecida. O que aconteceu no Espírito Santo, dentro daquela baderna na Polícia Militar? Tivemos mais de 100 assassinatos em uma semana. E agora a gente vê na reportagem os policiais do Rio de Janeiro dizendo que vão continuar em greve, que não tomam conhecimento da decisão do Supremo. Mas o que é isso? O que é isso? Decisão da Justiça não se discute. Acata-se. Cumpre-se. Outra vergonha foi o que o Diano colocou ao início. A Constituição foi promulgada há 30 anos. A maior parte dos seus dispositivos, inclusive esse da greve no serviço público, até hoje, da área de segurança, até hoje não foi esse dispositivo regulamentado. Então não é possível. A Polícia Federal agora está em estado de greve. Polícia Federal que cumpre um papel do maior reconhecimento nacional na questão, por exemplo, da operação Lava Jato. Que estado de greve? Não tem estado de greve, nem greve, nem estado de greve. Tem que trabalhar e reivindicar nos canais competentes os seus pleitos, as suas prerrogativas. Agora, Eudiane, no Brasil, os organismos, as instituições, essa expressão, precisam funcionar e a população tem que acreditar nelas. São áreas fundamentais e essenciais. Mas para isso também é necessário que sem o corporativismo exacerbado que existe no Brasil, nós cumpramos a lei. Se o Supremo decidiu, tem que se acatar. Tem que ser cumprida. Se não, vira bagunça. Obrigado. Obrigado.